Oi gente, se inscreve no canal, deixa o like e liga o sininho e bora pro vídeo. Hoje estamos aqui para jogar Super Villains, que não é bem Super Villains porque tem o suborgue e a Mulher Maravilha, Mulher Maravilha, tem ensino aqui pra tocar. Vamos lá. E aí Pai Consegui o bloco vermelho Vermelho? Consegui Tchau. Tchau.